A mira que me leva pela sola e essa grita é pra me falar Vê se fala que você vai bem Vai, vai, vem, vem, vem Dançando com o meu bem A mira que me leva pela sola e essa grita é pra me falar Vê se fala que você vai bem Vai, vai, vem, vem, vem Dançando com o meu bem Olha o tipo de gaiteiro A minha vez em perveiro Sem parar Nesse ponto de marrompeiro Vou dançar Vou achar uma bonita do lugar Olha o tipo de gaiteiro A minha vez em perveiro Sem parar Nesse ponto de marrompeiro Vou dançar Vou achar uma bonita do lugar Eu te pego, eu te louco, eu te pego Eu te pego, eu te pego, não te pego Noite vira, não sossego, quero só saragotá Agarrado na cintura dessa china que me agrada Atravessa a madrugada até o dia da guia Eu te pego, eu te louco, eu te louco Eu te pego, eu te louco, eu te pego Noite vira, não sossego, quero só saragotá Agarrado na cintura dessa china que me agrada Atravessa a madrugada até o dia da guia Atravessa a madrugada até o dia da guia Não samba com o meu bem Ai shade a madrugada até o dia da guia Isso é verdade, você pode en élite de um padre Noite vira, não samba com o meu bem Eu te pego, eu te pego, eu te envie Música 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 Música